Morador da remota cidade de Skagvay, no Alasca, há cerca de um ano, João Sasfay entra na cervejaria Skagvay Breuinko e pede uma cerveja artesanal local à base de broto de abeto, árvore conífera da família dos pinheiros. No momento de pagar a conta, em vez de tirar a carteira do bolso, o guia da empresa Clondictours coloca em cima do balcão um saco da mesma matéria-prima usada na bebida. Há cerca de 160 quilômetros ao norte de Júnior e a Caemia Sudeste de Ancoraje, o vilarejo atraiu aventureiros durante a Corrida do Ouro no fim do século XIX. Atualmente, entretanto, as pepitas são colhidas da floresta e não extraídas ou garimpadas. Os brotos de abeto ou os botões que crescem nas extremidades dos galhos da árvore são mais comumente usados como dinheiro nas Skagvay Breuinko, mas não é incomum vê-los transacionados para negociar comida, lenha ou café, que chegam de barco uma vez por semana. Às sete horas da manhã de uma sexta-feira de abril, embarquei na balsa Le Conte para uma travessia de sete horas pela chamada passagem interior, via marítima, de Júnior para Skagvay. O barco estava cheio de trabalhadores sazonais, apostos para começar o turno da manhã nas empresas locais. A temporada de cruzeiros para o Alasca despontava no horizonte. Um grupo de jovens na faixa de 20 a 30 anos jogava pôquer na cafeteria da embarcação inicialmente apostando pacotes de adoçante e creme para café. Na sequência, dinheiro de verdade. Ah, já ouvi essa história, afirmou Kevin Kortain, de 26 anos, natural do Oregon, que estava voltando ao Alasca para sua terceira temporada como guia turístico. Acho que não é tão diferente do que aconteceu aqui no passado. Você podia trocar ouro por qualquer coisa que precisasse. As transações com broto e diabeto no Alasca começaram com a tribo Tlingit, que misturava os brotos ricos em vitamina C no chá, bem antes da chegada dos exploradores britânicos. Mas o capitão James Cook, que visitou o Alasca no fim da década de 1770, inventou uma cerveja saborosa de broto e diabeto para ajudar a evitar o escorbuto entre seus marinheiros. E, embora sejam um ingrediente saudável para compotas, temperos e molhos, sua propriedade antimicrobiana também faz com que seja popular na fabricação de cremes para as mãos e pomadas contra picadas de insetos. Ao desembarcar naquela tarde em Skagvay, fui até o Redonion Salon, um antigo bordel da época da Corrida do Ouro, que outrora oferecia afeto negociável aos garimpeiros por 5 dólares, uma semana de salário. Logo conheci Nemaria Ascamp, dona da Glacial Naturals, empresa que fabrica produtos artesanais como velas, sabonetes e óleos a partir da flora local. Em seu estande, ela me mostrou seu óleo de barba e especiarias à base de broto e diabeto. Como não há economia agrícola comercial no Alasca, colher brotos de abeto é o mais próximo que as pessoas conseguem chegar de viver da terra em busca de lucro, me contou Ascamp. Durante a alta temporada de verão, Skagvay, que tem mil habitantes, recebe cerca de 10 mil passageiros de cruzeiros por dia, os quais chegam, em parte, para saborear os vários produtos à base de broto e diabeto, como sorvete e cerveja. Só o fato de eu poder sair e encontrar algo de graça, colher sustentavelmente algo de que gosto e transformar em um produto alimentício com valor agregado só de fazer isso, aumenta o valor monetário que ele tem para mim. A colheita exige tempo e esforço, mas Ascamp faz dinheiro catando um broto de cada vez das árvores. Ela atribui a popularidade do produto ao movimento orgânico, ao incentivo à comida local e ao apelo dos produtos silvestres em Skagvay. Perto de Ascamp, Emily Gracie Willis, dona do Maiden Alaska Herbals, estava vendendo creme para as mãos e mel de broto e diabeto, que ela criou originalmente para aliviar a dor de garganta dos filhos. Para mim, a interação entre as árvores e os seres humanos é um pouco espiritual, diz ela. Mas, se você coleta algo da natureza, que não pertence a alguém, então é como se o dinheiro crescesse em árvores. Willis vende seus produtos em lojas locais como Geoel Gardens e Ocea e Tomato, mas ela não parece tão disposta quanto os outros a negociar suas cobiçadas sobras de broto e diabeto. Mindy Miller, cuja família é dona da Clotes Rush, uma loja de souvenir no centro da cidade, conta que a moda do broto e diabeto pegou nos últimos anos. Às vezes eu brinco com meu marido que precisamos começar a procurar abeto na nossa propriedade, que mede um acre, cerca de 4.000 M. Não tenho tempo livre, mas podemos fazer dinheiro aqui. Skagvay foi fundada por garimpeiros com uma vocação empreendedora, que permaneceram neste estreito vale por causa dessa motivação, além de um espírito livre, conta Hanson. Quando entrei na cervejaria e restaurante Skagvay Breu Incô no dia seguinte, o cervejeiro Trevor Clifford estava fazendo uma experimentação com uma nova cerveja de broto e diabeto para apresentar em um festival de cervejas que aconteceria na cidade vizinha de Ainz. Ex-cervejeiro amador, nativo de Minnesota, Clifford deixou um emprego estável na área de manutenção de equipamentos para se mudar para Skagvay em 2007, quando foi contratado pelo proprietário da Skagvay Breu Incô, Mike Yelly. Naquela primavera, Clifford e Ali e sua equipe foram à floresta colher brotos de abeto e variedades híbridas para fazer sua primeiras para o City Blondiali, que Clifford descreve como uma cerveja doce e cítrica com notas de blueberry e hortelã. A equipe precisou, no entanto, de ajuda com a colheita. Os brotos sempre foram uma comodite local, e a cervejaria começou a aceitá-los como forma de pagamento. Até 2016, a empresa usava a seguinte taxa de conversão, um libra, quase meio quilo, de broto equivalia a 4 dólares ou uma cerveja. Mas, após consultar as leis estaduais sobre bebidas alcoólicas, Yelly constatou que a cervejaria não poderia legalmente oferecer cerveja como contrapartida, de modo que, em 2017, passou a usar o sistema dinheiro por broto e aumentou a taxa para 5 dólares. A maioria das pessoas vai gastar de qualquer maneira esse dinheiro com a cerveja, explica Clifford, e o recém-ampliado estabelecimento vai ajudar a cervejaria a atender a alta demanda pelas pro City Blondiali. Juntar brotos de abeto se tornou uma tradição na comunidade, que também é uma ajuda bem-vinda aos trabalhadores sazonais, diz Clifford. Eles chegam muitas vezes sem dinheiro às Cagvai, após terem gasto a maior parte das economias na viagem. Eles vão começar a receber o pagamento no momento em que os brotos de abeto estão despontando, mas esse dinheiro já foi alocado para pagar aluguel, comida e a fatura do cartão de crédito. Então, eles ficam animados de conseguir algum dinheiro das árvores, explica. Clifford afirma que o pagamento pela colheita dos brotos é o dividendo da árvore de abeto, uma referência jocosa ao fundo permanente do Alasca, uma reserva de 65 bilhões de dólares, financiada principalmente pela receita do petróleo, que paga cerca de 2 dólares mil a cada morador que vive no Alasca há pelo menos um ano e pretende permanecer no Estado no longo prazo. É um incentivo para manter as pessoas no Estado compartilhando a recompensa de seus recursos naturais. Em um nível mais local, os moradores de Cagvai podem coletivamente lucrar com o que a natureza oferece por meio dos brotos de abeto. A cada estação, os funcionários da cervejaria catam cerca de 90 quilos de broto, enquanto a população coleta outros 90 quilos por conta própria. Qualquer pessoa pode participar da colheita, mas é importante observar que os brotos de abeto só podem ser coletados para uso pessoal no Parque Histórico Nacional de Klondike Gold Rush. Uma faixa de terra sem árvores separa a área que pertence ao Serviço Nacional de Parques do Terreno do município de Cagvai, de onde as pessoas podem coletar brotos para fins comerciais, como vender para a cervejaria. Dirigi cerca de 25 minutos em direção à trilha Chilcote do Parque Histórico Nacional de Klondike Gold Rush e atravessei para o terreno arborizado do município de Cagvai. Finalmente, aceitei que talvez ainda fosse cedo demais para a colheita e voltei à cidade para afogar minhas magoas em um copo de cerveja de broto e de abeto. Paguei em dinheiro e dei um longo gole. Tinha notas de limão e laranja. Eu tinha uma balsa para pegar e, a caminho do terminal, encontrei-se Denis, um tringite de 71 anos, que trabalhou para o Serviço Nacional de Parques por mais de 35 anos. Ele me disse que costumava colher brotos de abeto na infância com os avós. Para os coletores de brotos de abeto, explica Denis, a paciência é essencial. Às vezes, é necessário passar horas na floresta para conseguir uma boa quantidade. Quem participa da colheita também deve ser estratégico, não pode colher brotos que não estão maduros o suficiente, tampouco maduros demais e sem a concentração apropriada de açúcar. Denis acrescenta que é importante reconhecer que o sistema de brotos de abeto, parte integrante da cultura nesta região, é também uma tradição importante para ser preservada e passada adiante.